Os dois melhores scripts de Pet Simulator atualizados aqui na última versão. Vocês podem estar usando ele pra vocês farmarem literalmente tudo do jogo, mano. Vocês conseguem upar sua conta aí muito rapidamente só usando esse script. Mesmo que ele lague esse tanto, é mais fácil de você upar com esse script do que ele é gente, mano. Então o script vai estar aqui na descrição, os dois. Então é só um link, você pega os dois scripts. Caso você não saiba passar pelo link, lá no site também tem um tutorial explicando. E o Skyhub eu deixei aqui pra vocês aí, mano. Como vocês podem ver, ele vai continuar farmando aqui pra mim até eu botar pra ele comprar a nova área aqui, né. Quando você entrar no script, os dois scripts são bem completos, tá. O Zap Hub e o River Hub. O Zap Hub e o River Hub, vocês conseguem farmar coins, conseguem farmar eggs, minigames também. Tudo atualizado aqui. Apenas o Skyhub que eu achei que tem mais funções, né. Se você entrar aqui nele, você consegue farmar literalmente tudo. Primeiro entrando no script, você é ativista daqui, ó. Pra coletar os coins, lootbags, autotap também pra ele ficar clicando no coin. Se você quiser comprar a próxima área, eu vou tá botando aqui, ó, autobinex área. Vocês vão ver que ele vai comprar a próxima área. Comprou. E quando eu botei aqui no autofarm settings pra ele farmar na melhor zona. Vocês podem colocar pra farmar em zona específica, na zona que tem mais diamante. Tá, vocês podem botar aqui qual que vocês quiserem pra vocês farmarem suas quests, tá bom. Eu botei na melhor zona, botei pra ele farmar aqui, pra ele teleportar pro coin. Tem como farmar área por área, né. Se quiser, sei lá, se ficar lá na 31, tem como. Aí você bota aí, ele bota ali na área selecionada. Tem como também você abrir ovos. No Zap Hub também tem isso. Você vem aqui, ó, no autofarm do script, vai colocar o que, ó, infinite pet speed. Você vai selecionar aqui no modo aleatório, deixa aí. E liga aqui autofarm select area de pronto, mano. Bota pra coletar os coins e comprar a próxima área se você quiser. Além disso, tem como abrir eggs, como eu falei pra vocês. Bota pra teleportar pro centro da zona dos ovos aqui. E seleciona o ovo que você quer, beleza? Ele vai abrir aí a quantidade de pets que é por vez, né. E pra abrir aí os pets. E aqui no auto hatch do Sky Hub, mano. Infelizmente, ele tá um pouquinho bugado. Como vocês podem ver, eu não consigo selecionar o ovo. Não sei se eu reexecutar o script ou reentrar no jogo ele vai voltar a funcionar. Mas aqui no Zap Hub, você seleciona o ovo, ó. Tem literalmente todos aqui da atualização. Tô na área 28. E também uma função aqui do Sky Hub que já já eu mostro pra vocês. Que é ele comprando aqui os encantamentos, as poções que tem no jogo, né. O mercante, etc. Quando eles ficam disponíveis. Então é bem interessante pra você conseguir farmar isso daí, né. Sua conta enche bem mais rápido. Só deixando aí ficar. Mas vamos voltar no ovo. Eu tô aqui na zona 29, alguma coisa assim, né. Sei lá, vou tá botando qualquer ovo aqui. Porque meus pets já são muito fortes. E eu vou botar aqui, ó. Auto Open Selected. Ele vai me teleportar lá pro ovo, né. Você bota aqui pra ele teleportar você pro centro da zona dos ovos. Como ele não vai porque eu tô farmando. Ele fica abrindo ovo aí, beleza? Você vem aqui também na meio do script. Liga essas três funções aqui. Eu vou desligar porque eu já liguei aqui no Sky Hub. São aquelas funções que eu mostrei. Tem como também você abrir ou teleportar lá pra alguns baús, né. Baús diários. Tem como você também teleportar lá pros encantamentos. Só que aqui ele não pega. Você vai ter que comprar manualmente, beleza? Aí você vem aqui nos minigames. Caso você queira fazer algum hobby. Aí tem como. Tem todos os minigames do jogo. Ele basicamente vai ficar abrindo aqui pra você, né. Tem como pescar, fazer hobbies. Mas é mais interessante aqui no Sky Hub também. Se você vir aqui na função de dois. Ele compra as poções aleatoriamente. Ele também pega as recompensas diárias, ó. Eu boto pra coletar literalmente todas as recompensas aqui. Boto também pra coletar os visuais e as relíquias Shinies. Aí aqui embaixo também tem como você basicamente jogar todos os hobbies do jogo, né. Se você tiver aí disponível. Como vocês podem ver, ele me teleporta. Faz o hobby bem rápido. Ele fica um pouquinho parado. Aí ele termina o hobby. Um segundo. Meu recorde foi 0,8, né. Mas nunca façam isso daqui. E, mano. Ele vai demorar uns 10 segundos aí. E vai me teleportar lá pro recompensa. E eu vou conseguir passar daqui. Aí você bota aqui também pra pescar. Se você quiser pegar recompensas. Sair do hobby quando a recompensa já estiver disponível. Minerar. Tem todas as funções do jogo pra você deixar aí ficar e farmar. Se você estiver farmando também tem como você usar aqui. Bandeiras, jarros, poções automaticamente. Se eu vou tá botando aqui pra ele usar a poção de força, né. Aí você vê aqui, ó. Tem coin walk speed, damage. Tá aqui. Aí eu boto damage. E ele vai usar a poção, ó. Cês tão ouvindo o barulho. Ele ficou usando a poção aí. E agora ele vai fazer aqui o hobby. Não tá aparecendo, né. Mas ele tá fazendo aqui. É bem interessante também. Cês virem aqui no Zap Hub. Virem aqui no Micelâneos. Ativar o FPS Booster aí. E ele vai deixar o jogo bem mais liso pra vocês. Também tem como você usar frutas se você quiser, né. Como é que eu botei pra ele comprar. Vou botar, botei pra ele usar. Vou tá colocando pra ele usar todas as frutas. Com o meu aqui. Quando eu voltar ali ao modo de farm. Cês vão ver que ele vai farmar aí com as frutas que eu selecionei. Também tem o Daycare Patch. Caso você queira deixar eles no Daycare, né. Fazer isso daí quando você sair do jogo. Aí você bota os melhores pets ali. Bom, voltei aqui ao farm. Ele já tá comprando todas as máquinas aqui disponível. Ele já usou todas as poções. E tá com todas as frutas aqui disponíveis. Então é bem simples, mano. Ele vai começar a farmar. E se você quiser deixar ele ficar, velho. Ele vai ficar farmando, comprando a próxima área. Comprando todas as poções e máquinas, né. Interessante que ele não junta encantamentos. Nem faz seus pets ficarem Rainbow, nem Golden, né. Aí se você quiser fazer isso mesmo. Você vai ter que fazer de forma manual. Mas o script de todo o resto tem tudo. Se você deixar ele ficar, ele vai farmar, mano. A área. E você vai upar muito, muito rápido, tá. É isso então. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui.